Com as novas regras, o Ministério da Saúde pretende flexibilizar o uso das verbas federais por estados e municípios. O repasse de recursos antes eram realizados em seis blocos que se dividiam em atenção básica que envolve programas como saúde da família, assistência farmacêutica para medicamentos, assistência de média e alta complexidade que abrange ações como exames, cirurgias e transplantes, Vigilância em Saúde, que atua na prevenção de doenças e vigilância sanitária, investimentos sobre as novas obras e gestão, que compreende qualificação dos profissionais da saúde. Agora, as transferências federais serão realizadas em apenas duas modalidades, custeio e investimento. Segundo o Ministério da Saúde, no modelo antigo, R$ 5,7 bilhões da área ficaram paralisados em 2016. Com a mudança, estados e municípios terão mais liberdade para investir em diferentes setores. Com o planejamento municipal de saúde, com o conselho funcionando, com o relatório anual de gestão onde se presta conta, nós vamos avançar na construção do Sistema Único de Saúde. Outra medida anunciada pelo Ministério foi a mudança na forma de financiamento da construção, ampliação ou reformas de obras da área da saúde, como, por exemplo, hospitais, centros e postos de saúde. A partir de agora, o repasse de recursos federais para essas construções será feito em parcela única. Com a segurança, a garantia do repasse antecipado, nós vamos ter mais empresas, mais construtoras, interessadas em fazer obras para a área da saúde. O Ministério também vai intensificar a fiscalização. Os municípios deverão cadastrar o projeto no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo, o SISMOB. É um grande avanço para que a saúde esteja, de fato, atendendo em cada local do Brasil a necessidade daquela população. Aumentou muito a transparência e a fiscalização. Quando houver alguma denúncia efetivamente concreta de algum desvio, aí o Dena SUS, Departamento de Auditoria do SUS, irá lá e fará a verificação.